Fala aí galera que interage, sejam todos bem-vindos ao meu canal Max Gameplay E trazendo um vídeo muito rápido pra vocês galera É sobre este jogão que tá disponível aí pra quem tem PS4, certo? Street Fighter V Champions Edition Mas antes de eu falar um pouco mais sobre esse game Se inscreva no canal se não for inscrito e já deixe seu like pra fortalecer, beleza? Então aí galera, esse jogo realmente está de graça aí pra você baixar a versão Trial Demo, tá? Essa versão galera, ela tá disponível por 14 dias aqui ó Na descrição tá especificando ó A versão de teste será lançada e estará disponível no dia 5, a data de hoje que estou gravando Até o dia 19 do 8 de 2020 Favor ficar ciente de que o cronograma pode mudar sem aviso A versão de teste não estará jogável após a janela de disponibilidade Favor estar ciente de que a informação relativa à ID do lutador pode ser passada para o jogo completo Mas os jogos salvos não Aí tem aqui personagens, trajes, né? Eles falam mais a respeito Aqui mais embaixo também eles dizem Playstation Plus é necessário para jogar partidas classificatórias, partidas casual E longe de batalha Longe de batalha Então é isso galera Tá? Informando pra vocês aí que esse jogão está disponível Você já pode estar baixando o seu PS4 E aproveitando aí Né mano? Jogando com seus amigos E é isso Testa aí o seu PS4 na sua conta aí E vê se vale a pena se você vai gostar desse jogo, beleza? Se curtiu o vídeo já se inscreva no canal Deixa aquele like pra fortalecer E compartilha aí com seus amigos nas redes sociais Muito obrigado e até a próxima Valeu!